Olá, muito boa tarde. Esta terceira edição de hoje do CNN Mercado, hoje é quarta-feira, 4 de setembro. Caiu tanto que ficou até barato e assim a Bolsa de São Paulo, que teve quatro quedas seguidas até ontem, voltou a operar hoje no azul. Nesta tarde está subindo quase 1,5% e opera de volta no patamar dos 136 mil pontos. Além de muito investidor em busca de pechincha no programa de hoje, o mercado também está reagindo à avaliação feita pelo Bank of America. O Banco Norte-Americano divulgou um relatório aos clientes em que reafirmou a recomendação de compra das ações brasileiras dentro da carteira de investimentos da América Latina. Nesse relatório, o analista David Becker e a equipe citam otimismo com os bancos brasileiros, que ganham com o juro alto e também com o varejo, que tem ganhado força com o consumo em alta. Além disso, citam que muitas ações brasileiras parecem estar descontadas, ou seja, com preço abaixo do considerado justo. Apesar dessa boa notícia para a Bolsa brasileira, o Bank of America tem um porém. A mineradora vale. Diante da perspectiva de menos força da economia da China, o banco cita que a mineradora brasileira pode sofrer e ter resultados menos expressivos. Por isso, sugere a venda das ações da mineradora. E a cobrança de uma tarifa extra na conta de luz pela bandeira vermelha 2 poderá ser revista. A informação foi dada pelo ministro de Minas Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica identificou uma inconsistência no acionamento de uma usina, o que pode ter distorcido os números do setor. Silveira explicou que uma eventual redução desse nível tarifário da bandeira poderia ser feito com o uso de dinheiro que já existe na conta bandeira, que é um fundo do setor usado exatamente nessas situações. O ministro disse ainda que é possível manter bandeiras verdes ou amarelas por mais tempo, mas que é fundamental o uso equilibrado do dinheiro da conta bandeiras com o acionamento das usinas térmicas que são mais caras. E no meio da tentativa de renegociar uma dívida de 600 milhões de dólares, a companhia aérea Azul vai começar a cobrar alguns produtos do serviço de bordo. E um dos principais culpados disso é o dólar caro. Em entrevista ao CNN Mercado, o presidente da companhia aérea afirmou que os snacks de graça vão continuar existindo. Só que, abre aspas, para um público menor, fecha aspas. Vamos ouvir. Olha, o que nós estamos sempre fazendo, estamos olhando a oportunidade para melhorar nosso serviço. Então, nós estamos ajustando nosso serviço a bordo porque a gente tem intenção para vender coisas, né? Então, vender cerveja, vender vinho, vender um sándwich quente e coisas assim. Então, e, olha, eu tenho que olhar o mercado, né? Também, o dólar a seis é diferente do dólar a três. Então, Azul sempre foi conhecido como snacks à vontade para todo mundo, tá bom? Isso talvez vai existir, mas para um público menor, né? Se você compra o Espaço Azul, você é cliente mais fiel e tudo, mas, gente, eu tenho que... A realidade do mercado muda as coisas e também eu vejo que tem muita gente que são super fiel à Azul que querem comprar alguma coisa a mais. É o Balinha Gate, essa história. O CNN Mercado e eu voltamos às 10 para 6 com o fechamento dos negócios de hoje. Agora você fica com o CNN 360. Boa tarde. Tchau, tchau.